Bem, essa notícia que tá chegando agora pra mim é algo assustador. Por quê? Porque, gente, o Gustavo Lima, isso mesmo, o queridinho do Brasil, né? Um dos maiores nomes da música brasileira, o grande destaque da música sertaneja, resolveu assumir, isso mesmo, assumir. Vocês sabem aquela história daquela adolescente que apareceu, que a mãe diz que o Gustavo Lima poderia ser o pai dessa adolescente, mas o Gustavo Lima disse que não, que não sei o quê, que eu nunca estive lá na cidade, né? E até aí tudo bem. Nós temos que ouvir as duas versões da situação. E, claro, o Gustavo Lima era muito jovem, né? Naquela época, né, gente? 15, 16 anos, hein? Então, eu não sei. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Mas o Gustavo Lima acaba de divulgar através do jornalista Léo Dias de que vai assumir. Isso mesmo. Antes que eu dê pra vocês todos os detalhes do que é que ele vai assumir, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo também. Meninas e meninos, gente, como sempre, eu quero dizer pra vocês que o meu clipe novo já saiu, né? Eu vou deixar o link aí debaixo pra vocês verem, comentarem, compartilharem. É uma música muito romântica, muito apaixonada. Então, se vocês estão aí com amor no coração, como eu, né, vocês vão adorar o vídeo, tá bem? O clipe. E é isso. Estamos próximos do meio milhão de inscritos. Em breve, o Ronaldo vai estar no Brasil participando de vários programas de televisão e espero ter a oportunidade de conhecer muitas de vocês. E vou mandar abraço no final do vídeo, tá? Pra aquelas pessoas que comentaram no vídeo anterior. E se você quiser que eu mande um abraço pra você no próximo vídeo, comente aí que eu vou selecionar várias e vou mandar aquele abraço carinhoso, como eu sempre tenho feito aqui no canal pra vocês. Uma forma carinhosa que eu tenho de agradecer, né, vocês estarem aqui comigo todos os dias. Bem, deixa eu falar, Ronaldo. O que que aconteceu? Gustavo Lima assumiu o quê? Gustavo Lima assumiu que vai fazer o teste de DNA. Hum, se ele não é pai, se ele tem tanta certeza disso, por quê que ele quer fazer esse teste de DNA? Seria pra provar a inocência dele de que realmente ele não teve nada com essa mulher e que ela criou uma história na cabeça que tá trazendo fama pra ela e pra filha? Seria isso? Gustavo Lima teria aceitado o teste de DNA, após mulher dizer que tem uma filha de 16 anos com o cantor. A artista atualmente está com a modelo Andressa Suíta e tem dois herdeiros. Há algumas semanas, uma farmacêutica surgiu na mídia e deu declarações inéditas a respeito do cantor sertanejo Gustavo Lima, um dos artistas mais famosos do Brasil. A situação rapidamente se tornou um assunto polêmico, principalmente entre os fãs do embaixador. Eloá Soares afirmou que Gustavo, que atualmente tem um relacionamento com a modelo Andressa Suíta, é pai de sua filha adolescente. A suposta herdeira seria fruto e um caso dos dois, durante a passagem do sertanejo pela cidade de Franca. Quando a situação veio a público, Gustavo se manifestou por meio de sua assessoria, afirmando que a adolescente não era sua filha, pois ele sequer havia estado na cidade onde a farmacêutica afirma que o conheceu. Em 2004, quando ele ainda tinha 15 anos de idade. Bem, hoje, quinta-feira, dia 10 do 3, Léo Dias publicou que Gustavo decidiu que fará o teste de DNA para provar que a garota em questão não é sua filha. O colunista deu detalhe do que o artista sertanejo pensa sobre o caso. Olha isso, gente. São palavras do Gustavo Lima, tá? Vou fazer o teste de DNA. Vou fazer, mas assim eu acho impossível. São coisas que não tem nexo, disse Gustavo para Léo. Eu nem tinha condição financeira para ir em outra cidade participar de um festival, né? São coisas que chateiam a gente pra caramba, continuou o artista de 32 anos que está no auge da carreira. Vale lembrar que Gustavo Lima já é pai dos pequenos Gabriel, de 4 anos, e Samuel, o herdeiro mais jovem, de 3. Andressa Suíta ainda não quis se manifestar sobre a polêmica em torno do cantor e em sua suposta primogênita. Eu acho que ela nem vai falar nada, né, gente? Por quê? Parece que essa história aí está meio estranha, tá? Eu não estou muito acreditando nessa história, não. Não sei. Eu não vou dar a minha opinião já, mas já dei, né? Misericórdia. Eu quero que vocês comentem aí, meus amores, o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que o Gustavo Lima realmente é pai dessa menina? Eu estou, assim, meio duvidando dessa história toda, tá? Eu acredito que não tem muito a ver. Isso é mais uma sonhadora, né? Que espera conseguir fama de alguma forma. Não sei, meninas e meninos. Bem, já que eu disse pra vocês, né, gente, que eu estou mandando abraço pra todo mundo, então eu vou agora no vídeo anterior, né, que foi postado hoje de manhã sobre a Paulinha Abelha e tem muitas pessoas aqui que comentaram. Eu vou mandar um abraço pra vocês, então, as pessoas comentaram no vídeo anterior. E se você quiser que eu mande um abraço pra vocês, comente agora, comente qualquer coisa aí. Ronald, você está lindo. Ronald, você está feio. Ronald, você está com um sorriso lindo. Enfim, gente, o que vocês quiserem, comente aí. Dê like também pra ajudar aí a divulgar o vídeo, né? E eu vou mandar um abraço no próximo vídeo, se vocês comentarem agora. Olha quem está aqui. Onilda Alves, também a Jurema Tissotti, a Cida Rugila, olha isso, a Carmen Massuda, Cleonice Maria, o João Virgínio, quem mais, gente? É tanta gente, tem mais de 50 comentários, esse vídeo que eu postei algumas horas atrás. Gorete Medeiros, Maria dos Santos, Roseli Mesquita, Maria Nazaré, a Clarice Santos, Renil Desnascimento, Maria do Socorro, a Fátima Silva, também a Margarete Vicente. Um abraço pra vocês, meus amores. Espero que tenham gostado do abraço. Comenta aí, comenta mais. Dá like também, compartilha o vídeo. Ajuda aí o Ronaldo a chegar ao meio milhão logo. Estamos bem próximos. E é isso. A gente se vê já já no próximo vídeo.